O que tem de melhor não tem, preço vale a pena apreciar, o que tem de melhor é livre, ela é leve. O que tem de melhor não tem, preço vale a pena apreciar, o que tem de melhor é livre. Mega de procagurum, mega de procagurum. Variações da mesma fala, repetições de uma piada, país que cresce a falta de vergonha na cara. De mente aberta, pra aquela oferta, dinheiro corrompe até profeta, moeda é festa, estresse é moeda. A sua lógica é a mente pra você ouvir o todo, logicamente o tanto que você se faz de morto, mente e poder que um monte de gente não entende. Graças a pente que oferece fruto doce, lá de lindo escuro, paraíso de cores, você escolhe, você escolhe. Que bom que vocês estão aqui com a gente, que bom que é um time que a gente pode confiar, e que bom que a gente vai arregaçar, eu tenho certeza. Obrigado pra caralho de todo mundo aqui, e vamos arregaçar todo mundo com a parada. Maquinão! 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 Vocês são lindos, vamos continuar aqui, bate a porta! Mas se você tem com alguém de saúde e seus filhos, não me mudem é que eu faço a mesma coisa, quando eu sonceiro. Você precisa de um cabeceiro Muita gente nunca vai se encontrar mais cedo Descunda, suma e não chuma e ama a falsa identidade Alcançando caminhos de passo a passo e parte a parte Do café, de fome, de moça e café Você já tá gravando? A gente tá focado nesse show há algum tempo Eu sou um cara muito emocionado, vou dizer desse jeito Então pode ser que hoje eu não esteja tão empolgado pra falar desse show Porque eu tive uma surpresa com o Brejolino lá E aí eu fico meio triste, porque eu sou emocionado Mas foi legal o show, foi muito bom A gente pôs alguns elementos Tem o momento da selva ali, que tem as flautas Aí tem o momento do opai, que tem a água, que representa a consciência E a gente sempre usou de elementos dessa forma pra fazer trilha Pra expandir o horizonte dos timbres, né? Dessa coisa E a gente conseguiu trazer isso pro palco O material de vídeo É um material que a maioria das coisas também é um material nosso E a gente também conseguiu trazer isso pro palco Claro que a gente tá se adequando A família aumentou muito, né? A equipe tá crescendo, tá aumentando Mas, tipo, pô, tá sendo um show de variações A gente tá procurando deixar ele sem ficar castigando Só na música, só na coisa, tá ligado? É primeiro dar discurso usando o nome de música Variações no Vale É, Variações no Vale E, pô, cara, é mó brisa, bicho Porque a gente quer... Toda vez a gente quer fazer o máximo Quer fazer dar certo Pô, eu sou sentimental Eu fico com cara de cachorro sem... Mas, pô, também tô feliz O mesmo ponto que eu tô com essa coisa Eu tô muito feliz Porque, pô, o nosso maior show agora Posso falar isso Não maior... Eu acho que... É, o maior, né? Mas tinha gente, sei lá Tem que conseguir ver o lado bom da coisa Afinal, viver bem é uma arte Da hora, cara Pô, e a gente sempre batendo esse papo, né? Quando chegar lá mais pra frente A gente vai ter um acúmulo de... É a história inteira da criança, né? Da hora Legal Tchau 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 Tá sempre o melhor a ser aqui O que é real, o que é real Na parte você vai sentir Intuição, intuição Tá sempre o melhor a ser aqui Papai Noel, tudo de fada sem desconto de televisão E o que é real pra se fazer É se você não me viu, mas eu te vi Num país que eu vacilado Torféu, para a falta de vergonha é armado Quem é pra lá, ele é um trabalhador Toma perto do lado Melhor na lata, no alto, no ceteiro Você iria de efeito com a sua ondidade Mas se levanta como um futeiro Pessoas, pernas, menos de um imundo Não vou por inteligência Se não se esqueci lá do mundo É isso Pra que você existir Intuição Intuição Pra sempre o melhor a ser aqui Intuição Pra sempre o melhor a ser aqui Pra te fazer existir Intuição Intuição É então, a gente anda preparando já esse show, esse formato novo Tô sem voz Esse formato novo já faz uns dois meses Puta que parou, tô sem voz mesmo, hein E E cara, a gente tá vivendo muito isso A gente tá ensaiando bastante Então a gente acaba ficando mais solto Pela quantidade que a gente tá batendo na tecla de ensaio De show Então Automaticamente fica mais solto mesmo A gente começa a trocar a ideia com a galera mais Mais suave Mais relaxado Mas tem muito que aprender ainda Mas tamo solto, tamo indo É isso aí então, canguru Tamo junto Mais uma aí Queria te agradecer Mais uma jornada De Pó, de muitas que vão vir Se Deus quiser E pô, muito obrigado A parceria aí Tô esperando aquela guitarra Que você pegou no estúdio E muito obrigado Pela Pela miniatura da minha guitarra LTD Pô, é satisfação demais Ser nosso parceiro Tamo junto E vive o maquinamento Pô Pela miniatura da minha guitarra Música A CIDADE NO BRASIL Eu quero ver assim O que eu vi? Eu fiz o que? O que eu vi? O que eu vi? Eu fiz o que? O que eu vi? Eu o hiper Eu fiz o que? Eu tô tentando o futuro de mim Que eu errei só, não é melhor Que eu me consente, não, não Mudar de peca é tão mau Eu tô com a terra e da frente 1, 2, 3, 2 kart Desde uma esposa que se era da cara Que tomou no mim a paciência entela Um com o dinheiro que não regras E não estoura quanto o que se vol souvent Eu tô tentando o futuro onde eu quando of Kiss Desgato os movimentos portais Você tá no urbais Sem 1 ano 2000 Tanto a qualquer caminho Pra assistir alguém Que me fizer a pensar bem A porta dela é um exato Não está bem, não estou dando dinheiro E vai embora, não é legal E muito diferente, não é mal Mudar de casa é tão normal Vou esperar aí pra frente Porque eu ligo pra assistir alguém Que me fizer a pensar bem A porta dela é um exato Não está bem, não estou dando dinheiro E vai embora, não é legal E muito diferente Mudar de casa é tão normal Mudar de casa é tão normal E vai embora, não é legal E tudo isso, mano Na hora que você sobe lá Vale a pena na hora Então a gente até esquece Agora é o seguinte, bora pro próximo Começar a suar de novo Tudo de novo pro próximo Espero que o próximo seja melhor ainda do que foi esse Mas a gente curtiu demais Foi sensacional Então, esperamos vocês nos próximos Já temos um próximo divulgar Ou estamos em agenda? Então, estamos vendo agenda ainda Desse momento Mas, ó Fiquem ligados no Arroba Maquinamente Oficial No Instagram Fiquem ligados no Facebook Barra Maquinamente E principalmente Fiquem ligados no Youtube Barra Maquinamente Também tem o site Maquinamente.com.br Tem todas as formas pra você Ah, o Spotify também Como não Deezer, né Google Play Essas paradas todas Então, não tem desculpa A gente está em todos os lugares É só digitar Maquinamente Que você vai Ativar a sua mente Ah! Tchau! Tchau! A gente está gostando Pode fazer barulho aí Com Maquinamente Quem conhecia Escuta de novo Não conhece Escuta pela primeira vez A gente é bojoso Essa é mentira Aê, ó Vamo que vamo 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 Atenção! Ah, eu sou o William Estrela, bom honra né, William Estrela, eu faço arte com Maquinamente, comecei fazendo trilhas da King Hack, que é uma empresa, a parte que a gente faz, a gente faz trilhas sonoras e eu faço as capas, faço os desenhos, então a partir desses desenhos eu comecei a viajar em outras coisas, tentar fazer esses desenhos que eu fazia se movimentar, e tipo, Maquinamente abriu a porta e eu fiz um clipe deles animado, tipo, 2.400 frames, arregaçando assim, falando que ia fazer em um mês, fiz em sete, sabe, rotelando pra terminar, mas tipo, tentando pegar a vibe do som, tentando entender, tem até as rimas baseadas com a imagem mesmo, tá ligado, e, porra, da hora ter esse espaço pra poder falar, eu toco numa banda chamada Regio Primata, se vocês quiserem, entra lá também no canal, tamo fazendo, é o nome do episódio do que a gente tá fazendo, e, e essa cena é incrível né, mano, eu tento estar em todos os lugares fazendo... Eu quero falar assim o seguinte, cara, aqui é uma parceria, mas muito foda mesmo que a gente tem, Maquinamente Regio Primata, o Menino tá voltando nas ativas de novo, o bagulho é louco, tá indo pra cima, logo mais estamos nos palcos, dividindo, certo, William? Tamo fazendo, filho, vocês são foda, vambora, vamos, animal, e, é isso, eu expliquei sobre mim, sobre a Regio Primata, é, o nome é único, se você procurar no YouTube, em qualquer lugar você acha, Regio Primata, né, com acento no E, e, eu tento fazer arte, eu não, eu não, por mais que eu faça música, crie músicas, componha, queira mostrar isso, a minha ideia é arte, então, é, quando eu quero mostrar alguma coisa, eu quero mostrar muito mais, não quero só mostrar o som, quero mostrar o visual, quero, as sensações, tipo, ah, por isso que a letra existe, né, a gente tem que passar sensações, e se o som não tá passando tanta sensação, pelo menos a ideia da letra vai ser passada, vai ser compartilhada, eu acho que é, é isso que tá todo mundo, hoje, essa cena que a gente tá vivendo, é, é, um monte de banda independente crescendo mesmo, indo pra cima, tá ligado, não aceitando qualquer coisa, que é um cachê legal, e todo mundo brinca por isso, é porque, é, na verdade é, eu falei brinca errado, mas na verdade é isso, o cara tá querendo, tá ali brincando, né, é a vida de uma criança, é essa mesma vontade que a gente tem hoje, e a gente, às vezes, não fala, é, eu vivo por essas filosofias, essas artes, e, eu acho que esse sou eu, eu sou William Estrela, arroba Chimboleta, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Vamos continuar na cozinha aqui, no baixo do maquinamento, Clécio, Nascimento! Puta que eu pariu! Soundecolos, no Maquinament! Essa energia que a gente tem que trocar, uma noite maravilhosa como essa, muito obrigado à galera, e ao do Sound, logo mais tenho lixos com vocês, certo? O Maquinamento como é que vai representar na humildade máxima, e vamos que vamos de Sound, seguimos em frente! Explicações pra esse canal de nunca aparecer no Maquinament, né? Você vai ter que se apresentar aí, pra saber quem é. Agora? É, já tá valendo Ó, eu tô falando E o Perkanguru não perguntou nada Eu tô falando porque eu quero Eu só levei uma bronca porque Ele tá reclamando que eu nunca apareço No canal do Perkanguru Ó, não é por mal E não é por falta de vontade Porque eu adoro esse cara Você é foda, você tá ligado de ser foda Puta vibe, além de eu ser fã dele Já viu o que esse cara faz Não inverta as coisas Não roube minha fãzice, eu sou seu fã Não, fã sou eu Vocês sabem galera, quem conhece o cara é fã dele Ó, que honra danada Tô aqui hoje No show Tô aqui tocando com o Maquinamente Hoje no show do Não senhor, você tá no show do Maquinamente Que o Orixhas tá fechando Que o Orixhas tá fechando Exatamente É isso aí, acabou agora Baita sonzeira O Perk tá aqui com a gente Ele é um irmão Ele vem trazer vibe boa pra gente Ele tá fazendo assim, com os dedos Porque realmente, bicho Chega a galera com a vibe boa O dedo fica molinho mesmo Então a gente toca mais E esse cara É um desses Vibe boa sempre Energia boa sempre Eu sou fã desse cara E é um prazer estar participando aqui No canal do Perk Ó, Perk Te adoro, viu meu velho E quem sabe o melhor É Quero Você me pergunta, por quê? Qualquer os pensões de mim Não governam sua fonte Bem, 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 bem Bebo, bem, bem Qualquer os pensões de sim Navaram pra ser na rua Muitos pensantes disseram até onde você pode chegar Muitos pensantes contaram mentiras e me retiraram do lugar A irmã continuou a ver a frente da banda O Jackson, o Arthur, o Victor e o Bob Esse monte da música só me volta A irmã continuou a ver a frente da banda A irmã continuou a ver a frente da banda Parou pra cegar o nome de Deus E os pensantes disseram a terra onde você pode chegar E os pensantes não me tornaram a vida E os pensantes não me tornaram a vida E os pensantes não me tornaram a vida Faz valor no Tropical Vou falar uma coisa aqui que é direto assim Segundo o meu amigo Per Canguru Ele disse que eu não posso usar o boné Que tá tendo sombra na minha cara Mas o boné é de quem? Nossos brothers do Voa Mente Mas é isso aí Apareceu? Ah, mas já deu pra ver Eu quero agradecer a todo mundo que colou hoje pra ver o show Aqui no Tropical Foi demais A gente sempre tá passando essa mensagem aí E a ideia é espalhar cada vez mais E mais Porque isso eu acho que faz bem pra todas as pessoas que escutarem E... Mano, isso... Pra mim o Maquinamento é filosofia de vida E quem entender vai se dar bem Porque é muito legal mesmo É muito bom pra gente Pra todo mundo Pra todo mundo que Que tá precisando de uma coisa nova aí Diferenciada É... É... Eu tô ainda... A gente precisa aprender Com... Problemas sempre vai ter, né? Então a gente precisa aprender A passar energia Mesmo tendo as coisas É meio difícil Mas a gente vai aprendendo a fazer isso aí É... Mas o que vocês já falaram? Ah, do telão, tal O lance do telão Foi porque a gente tinha que fazer o show no Sesc E eu lembro que a gente fez em uma semana essa parada Foi meio corrido É... Mas porém, como a gente mexeu muito com o audiovisual A gente conseguiu desenrolar ali Fazer uns efeitos E acabou rolando Como você mesmo disse Que você curtiu e tal Então... Fico muito grato também por isso Que a galera curtiu nossos vídeos lá junto com o telão Que é cincado com o nosso show também E mais uma coisa Cincado com a galera cantando junto Que foi mais legal ainda Que a galera também cantando junto Obrigado também, galera Música 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 Atrás no acaso, pra mudar suas vidas No coração nunca frágil, encontro de partida Atrás no acaso, pra mudar suas vidas No coração nunca frágil, frágil Atrás no acaso, pra mudar suas vidas Oh, 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 oh Tchau, tchau. Poxa, foi legal pra caramba, a galera curtiu, pô, lotadão lá, daqui a pouco vai ter orixas, tá todo mundo ali, ó, dá pra virar ali, não dá, né, se virar ali, fodeu, a galera ali toda reunida, tá ali o careca com aquela barba que ele não corta faz 10 anos, ó, o Tchelo, gangueiro emocionado, pô, foi legal pra caramba, foi muito legal a gente poder fazer mais esse show aí, é, a gente vem trabalhando duro, tentando cada vez melhorar, não é fácil, hoje também teve erros, amanhã vão ter e a gente vai tá sempre corrigindo, né, cada vez mais pra poder fazer um show legal, poder transmitir de verdade aquilo que é o Maquinamente pras pessoas, é, pra galera que viu aí, vai ter vídeo aí, a gente vai soltar em breve, espero que todo mundo curta, que todo mundo ajude compartilhando, se você curtiu a banda, curtiu o Maquinamente, pô, uma coisa que você perguntar, Jeff, o que eu posso fazer pra fazer parte de tudo isso? Compartilhe, fale pros seus amigos, mostra lá, a gente vai tá lançando muita coisa nova, os caras tão produzindo a milhão, assim, e, enfim, vem com nós, vem com a gente aí, que vocês vão gostar, espero que a mensagem seja positiva, eu, assim como todos vocês, sou apenas uma peça dessa engrenagem. O clima é de gratidão, então vamos cantar gratidão, essa eu acho que é, vocês já ouviram, vamos ver, eu acho que é assim, ó, dá pra reconhecer já, ó, Você não tem achado que dá nada, você tem achado que dá nada, Pode cantar, gente, pode cantar agradeço ao céu, vamos lá, Pode cantar agradeço ao céu, vamos lá, Pode cantar agradeço ao céu, De repente o que já aconteça, Vamos lá, Maquinamente, ei! Gritinho criados, perpatriação, Camadas, comandos, histórias, caminhos, Manipurrados, culto, autobus, feliz de anos, Tudo que importa, foi deixado de lado, Agradecer ao céu, Não tem jeito que que aconteça, Você tem a chave da vida, Pode cantar, Agradecer ao céu, Não tem jeito que que aconteça, Você tem a chave da vida, Agradecer ao céu, Não tem jeito que que aconteça, Você tem a chave da vida, Pode cantar, Agradecer ao céu, Independente do que aconteça, Você tem a chave da vida, E é sempre no final que as coisas vão melhorando, certo? Tem os parceiros nossos que fecham com a gente aqui, Satisfação demais, Banda Otos, Eu queria chamar com vocês aí, ó, Uma salve de palmas, Muito barulho, Pro cello, Da banda Otos, Chega aí, Guns Guns! Acomissão, quebrada, Faz barulho, Acomissão total, 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 Vem comigo assim, ó! Ó! Vai, queda! Já toquei, mas eu bate mais do céu também Tira minha voz e nem veja, mas graças a Deus não tem a luz Saí de casa, 15, 4 e 20, vem, vem Com meu marco na mente, caro e ato de compreensão Eu só vou, eu só vou, eu só vou Eu só vou, eu só vou Eu só vou, eu só vou, eu só vou Eu só vou, eu só vou Muita atenção para o meu irmão Bastardo A guerra é grande, mas o mundo é pequeno A vida é uma festa, não tem sempre desagrado Esse look doce pra foda, a cabeça tomada no braço E se um sultano e uma tia sempre ziu E se um sultano e uma tia sempre ziu Mesmo na raiva, em frente da curva Todo na pista, não voar de segunda a segunda Onde o filme vai tirar foto Aliado a maquinar o meio de óculos Força a casa de água E aceita a cheia Mata lá, relaxa E aceita a cheia E aceita a quebra Corante meu papo Guerreiro Corante meu Vejo que o nome é meu Sou um peço Ei, eu vou no peço Minha vida sempre é bravo Não falha não sou bem o que é Coja que meu fóssico Que despreza as minhas Lota a cabeça Rominha uma mente Eu juro toda o vento Rota, porta, a voz Lota o paravo Olha a atitude O ar de cara ameaçado Eu não quero meu povo Por quê? Mas em tudo certo O que eu quiser Vai dar na direção O que eu posso cego Só que as artistas mudaram o mundo, não só te arrepentou Só que eu vou, só que eu vou Só que eu vou, só que eu vou Só que eu vou, só que eu vou Maquinamente Otis, é só o primeiro episódio, muito obrigado rapaziada Aê, o que eu falo, o que eu falo? Esse festa é só ação total Esse maluco é foda Maquinamente, Maquinamente Conta um pouquinho da experiência desse show aí Cara, eu tô felizão Por fazer parte dessa família, tá ligado? Tem uma banda, minha banda chama Banda Otis E é isso A gente tá fazendo tudo junto Porque o rock é isso, tá ligado? A gente tem que se unir, entendeu? Se unir e correr junto, todo mundo Não deixar a peteca cair, entendeu? Aí a gente chega milhão Mas é isso, nós estamos assim A galera colando A gente fazendo música com todo mundo E eu tô fazendo parte disso Fazendo parte dessa família do Maquinamente, tá ligado? Dessa engrenagem, como diz o Glevo E parabéns Obrigado gente, valeu, vamos que vamos Só vou que vou Obrigado Tão forte quanto bate a sua cabeça no chão Que eu faço um truque De roda, de ilusão Dos e-novê de Bernado Com tu apoiado Não tem coisa maior Pastor e da 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 E ensina-se Quem funciona e bate na sua casa Sem direção Que eu tenho na mão Já tenho confusão Mas você morreu Mas você não sabe se eu vou voltar Mas eu não sou liberto Não chancei a ter parte Isso tem prazo, já consegui, mudam Espero não faz o limite Voar alto, atrair o bom Sentimento através do céu Voar alto, atrair o bom Sentimento através do céu Na minha cabeça todo mundo é igual Profilamente, muito obrigado em Barça E para me amostrar Profilamente o mundo do mundo é Resulta Faz barulho, papi! E aí? E aí? São Paulo, dame essas mãos em l'air. Se vêm comigo esta noite, a ruta, talvez seja o meu amor. E de momento traigo melodias para o rato. E esta serenata, cómeme, a ver que acas es meu milão. Como, 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 como. A Tali. Viaja a la casa. A Tali. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E de repente que nunca vim, que era dificilísimo enamorarte. Me de serenata, vendo, que traque a jerita, me aborou a amante. Tu não te preocupes, eu me pergunto a tua padrinho, se pode afrontar-me. Me digo que sí, que no hay lío, siempre que no hagas Merido de carne Cállate, que baile Pero nunca sona Porque se te trague, nunca se destaca Los lichos que están en la zona Porque puedes sentir que se quede Ese esplê Yo como sombra detrás de ti Cuidado de tu piel Esa pata vestida que está Delante de tu obra A que se nos haya sabido que después Que se quede en la porta Y pega tu piel a la mía Eso me canta estar a hacer de la pena Y yo como loco de perspectiva Menamorón Tomo, 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 tomo Acataré De alta Acataré En tu abuelo No me queda peda Un dolor Necesito de ela Óscame, siércame Encontra meu amor, buscame no me pierdas Hazme meu amor E haz esa noite de infância Descubra o no Descubra o no Nadal A CIDADE NO BRASIL 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 São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Amém. Aplausos Aplausos Um momento de dançar 1, 2, 3, e... Se te pasa Se te pasa Con tu perdido Se te pasa Se te pasa Con tu perdido Se te pasa Se te pasa Está la música Deja tu ya plata Y no quede a mi culpa Pero es falta Tu cuerpo de mi cabeza Ya me agarrada Para que te quitaré lo que sobre taleta Y me mata Me deja de pensar que no hay Tu alma es suelta Pero en puerta Ya tu parte que ahora Te cuenta que me manda en casa Aplausos O ación Um relaxão, um relaxamento Que te dá pra jugar e todos os sofá no momento Tienes uma forma seductora de momento em brincar Que não haces vibrar Amor comigo com tu cara E me seduce tu mirar E esse calor que te envuelve me chega e me toca Amor comigo com tu cara Um, dois, três, São Paulo Sente de passar com o seu brilho 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 Mas ligada no signo do eis Muito jovem e amigas muito boas Mas tu seu corpo delicamente E a sensação que atrapa, parte do cérebro que sobeja que está animada Na ideia de pensar que mora aqui quando es suelda, pero cuelga E há um guante que ahogante já vai se cuelga Que é um rebio mágico, total de prensa e revolveria aqui com comproação E no fundo da acção, perca a piel, que tenta jogar em todo o senso Bueno, como é, como é, como é, como é Como é, 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 como é? Música E a vez de escrever pra mim, fama, para achar como uma gata, fama, que é assim a minha alma, uma diabla. Eu sei que é boca, baby, porque te enfadas, se eu te quero, te adoro, me tienes louco, lady. Que passa, mama? Orgulho, mama, fama, mira. Si queres, se te deciden, tu princesa hermosa de la flor da rosa, tu preciosa eres la semilla, tus ojos só no entram a maravilla, que desde o mundo se ha logrado, tu cuerpo é perfeito como ta diz e habitado. La mona misa, tu sonrisas que ha marcado, el sufrimiento de todo pobre hombre enamorado, que a ti han chegado de traspasa, estás en tu casa, cuyo mundo solo para perderte a paz. Tienes una forma, ser un poder de moverte frente a mí, nena me haces mirar a mí, mamá, amantes como una gata, mamá, que decida de una gata, tienes una forma, ser un poder de moverte frente a mí, nena me haces mirar a mí, mamá, amantes como una gata, mamá, que decida de una gata, Sé que me pasa con tu genio, sé que me pasa con tu caminar, sé que me pasa con tu genio, sé que me pasa. Tienes una forma, ser un poder de moverte frente a mí, nena me haces mirar a mí, vuelto arriba con tu cara, y me haces mirar a mí, nena 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 me haces Todas de nuvens frente a mim Que ela me faz vibrar A minha mãe é como uma gata Dama, pueré-se de uma diada E você não pode passar Todas de nuvens frente a mim Que ela me faz vibrar A minha mãe é como uma gata Dama, pueré-se de uma diada Se quer passar com o ferido 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 Com o ferido O chan-chan é o Marcelo Garçarena Com a saco de mim e o guia E o chan-chan é o dar a pena O menino é a companhia segundo A Célia Cruz A Iria de Ferrer A Gran Beni Morel E na caminón de nanas Que yo me quedo sentado En aquel tronco Y así lo puedo Y así lo puedo Y si yo digo 10, 2, 0 Y así lo puedo 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 Amém 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 O que é que se desafina? É um milhão desde o noventa e cinco E tu como um loco está volvendo Se virá tranquilo Já vem a casa, o povo duerme Bataga arriba, já que é São Pablo Láxima que é o que passa em mim barrio 3, 2, acere 3, 2, acere É o que passa em mim barrio 3, 2, acere 3, 2, acere Que essa é a história que há chegado A que a pequena glória como o passado A os cubanos, eu voltei o ron Como o cañón, o morro e invisível Nova canção, para ter gente que nunca Desvarei a emoção para terminar São Paulo Lá, 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 lá É o que passa em mim barrio É, sim, tu, acere 3, 2, acere 3, 2, acere